Os alunos que entram na Universidade de São Paulo, vindos do ensino público, enfrentam diversas dificuldades que podem determinar o sucesso ou fracasso deles nos cursos que eles escolheram. Bem, nós vamos conhecer agora que dificuldades são essas e também saber se é possível contorná-las com a professora Valéria Cordeiro Fernandes Beletat, que é pesquisadora lá da Faculdade de Educação da USP. Tudo bem, professora? Tudo bem. Então, explica pra gente, como é que você resolveu pesquisar as dificuldades dos alunos que vêm do ensino público? A minha primeira preocupação é com a questão da elitização da universidade pública. Os programas de inclusão social, as políticas e programas de inclusão social têm ampliado a possibilidade desses alunos ingressarem. A minha preocupação é com a formação deles com qualidade. E daí eu busquei identificar tais dificuldades e saber se elas demandam para os professores algumas reflexões, algumas novas formas de encarar... de tratar com eles. De tratar. Então, é porque tem muita gente que fala assim, ah, o aluno que vem do ensino público chega na universidade, ele até se supera, supera ao longo do tempo outros alunos que não vieram do ensino público. Você constatou isso? É assim mesmo? Como é que é? Realmente, a relação dos alunos com o saber é muito diferente. Então, há muitos alunos que vêm de escola pública e conseguem realmente superar e ir muito além. Mas não acontece com a grande maioria dos alunos. Muitos dos alunos de escola pública vêm colocar uma série de dificuldades que os demais alunos muitas vezes não enfrentam. Não são específicas, são dificuldades específicas deles. Mas boa parte desses alunos trabalham o dia inteiro, então eles não têm tempo que os outros têm para se dedicar aos estudos. Eles colocam o problema de que os conteúdos que estão trabalhados na escola são muito complexos, na universidade são muito complexos que a escola não lhes deu base nem o cursinho. E aí eles não têm hábitos de estudo que outras escolas, outro tipo de escola, às vezes, favoreceram que tivessem criado esses hábitos. Há alunos, inclusive, que vêm me contar durante a entrevista que não havia local em casa para leitura. Então, é uma série de fatores. Isso não significa que todo aluno que vem da escola pública se dê mal. Mas essas dificuldades atingem muito mais aqueles que têm menores condições econômicas. E os alunos que vêm da escola pública são alunos que têm menores condições econômicas de modo geral. Explica primeiro para a gente, então, como é que você fez essa pesquisa? Você fez uma quantitativa? Você escolheu um número X de alunos? Fez algumas perguntas para depois acompanhá-los? Como é que foi a tua pesquisa? Então, na primeira parte da pesquisa, eu tentei olhar a universidade através de dados quantitativos. Então, eu olhei questões de ingresso, quantos alunos de escola pública ingressavam nos cursos e a questão da evasão. Os índices de evasão desses alunos comparados com os demais. O que eu percebi é uma heterogeneidade muito grande em relação aos cursos. O perfil dos alunos são diferentes, as exigências dos cursos são muito diferentes. Então, os dados quantitativos nos levam a tirar conclusões que não correspondem com o que a gente tem visto quando vai conversar com esses alunos. Então, são muito dispares os dados. Então, eu escolhi três cursos a partir desse estudo quantitativo, escolhi três cursos onde eu conversaria com os alunos que estariam ingressando na universidade em 2009, na Universidade de São Paulo. Eu escolhi o curso de Ciências Biológicas, de Licenciatura em Física e o curso de Letras. Um em cada área? Um em cada área de conhecimento, ciências exatas e biológicas e humanas, não é? E para tentar ver se conseguia um número maior de dados. Então, num primeiro momento, eu conversei com 40 alunos, independentemente de onde eles tivessem feito o ensino médio. E eles nos trouxeram uma série de dificuldades e eu verifiquei que, de fato, os alunos da escola pública são mais atingidos por essas dificuldades. E num segundo momento, eu falei apenas com 10 alunos desses mesmos cursos que fizeram o ensino médio público comum, escola não técnica, né? Para saber como é que eles lidaram com essas dificuldades durante esse um ano e meio de graduação. Você deixou passar um ano e meio... Isso, e eu retomei o contato e perguntei como é que eles tinham superado ou não as dificuldades. E aí, conta lá para a gente o que você achou nisso. Então, as dificuldades mais apontadas são em relação ao tempo. Tanto a falta de tempo porque trabalham, porque levam três horas para chegar ao USP... Tem a questão do transporte. Transporte, porque têm dificuldade de gerir o tempo, não sabem o que estudar naquele tempo, não conseguem organizar, não conseguem se concentrar. Por quê? Porque não tiveram isso durante o ensino médio, é isso? Então, alguns hábitos acadêmicos realmente são construídos, podem ser construídos já na educação básica, né? E muitos desses alunos não adquiriram o hábito de estudo, o hábito de concentração, né? Que é algo que pode ser ensinado ainda no ensino superior, né? A outra questão que eles apontaram foi se referir à avaliação. Então, eles colocam que a avaliação, depois que eles fazem as provas na faculdade, as dúvidas permanecem. Alguns colocam que decoram tudo e quando chegam na prova não é suficiente, não era isso que estava sendo pedido. Alguns outros vão dizer que se sai muito bem durante as aulas e quando chega na prova dá branco e não fazem nada. Então, tem alguns indicativos aí da questão de para que a avaliação, né? Qual seria o objetivo da avaliação. Quer dizer, a avaliação, o que você está dizendo assim, que a avaliação no ensino básico tem uma função e no ensino superior tem outra. É isso que você está, que eu entendi. Os objetivos, a avaliação pode ter até o instrumento, a avaliação pode ter até os mesmos objetivos, mas os objetivos são diferentes, né? O que é indiferente é a relação com o saber. Não a educação básica é a relação com o saber no ensino superior. No ensino superior, que é do que nós estamos falando, se exige que os alunos se formem profissionais, se formem cientificamente e politicamente. Isso não é exigido na educação básica, né? Então, ele precisa não só reproduzir as técnicas, não só reproduzir as técnicas da profissão, mas ele precisa saber criar, ele precisa saber refletir, ele precisa saber teorizar, ele precisa saber qual é a influência da profissão dele na sociedade. Então, as funções da universidade estão muito além, são muito diferentes, não digo além, mas muito diferentes da educação básica, não é? Que é da formação do cidadão, não é? Preparação para o trabalho. Então, são focos diferentes, não é? Daí a necessidade de você construir, do aluno que entra na universidade, construir essa nova relação com o saber, se ele não teve algumas das habilidades acadêmicas desenvolvidas, de leitura, de escrita e etc. E na universidade não é possível você chegar a esse tipo de formação, que eu entendo ser o objetivo da universidade, sem os conhecimentos e a ajuda do professor, que é onde eu vou chegar lá, né? Então, é isso que eu falava. A gente, você falou de transporte, dificuldade para chegar na universidade, dificuldade de acompanhar o currículo, porque não teve, né? Dificuldade na avaliação, teve mais alguma dificuldade que você identificou fortemente? Além da complexidade dos conteúdos, teve a questão da relação professor-aluno, não é? Então, eles dizem que os professores são muito respeitosos, são muito bons, mas há uma relação distante. Quando eles têm dúvida, nenhum deles apontou que buscou resolver com o professor. São os monitores, a internet, a biblioteca, os colegas, muitos colegas, que vão ajudar a superar as dificuldades que eles estão tendo de aprendizagem. E nenhum deles coloca o professor. Então, há uma relação bastante distante entre professor e aluno. Professor e aluno. Então, essa relação distante, a avaliação não tomada com o seu caráter de diagnosticar para ajudar a superar, faz com que os alunos, os professores, não conheçam as dificuldades de seus alunos e, por isso, não podem ajudá-los. E você identificou por quê? Porque a gente sempre, assim, por que acontece isso? E o professor não se empenha nisso, o professor realmente não está lá, ele avalia para ver se ele sabe, não para identificar um problema, ah, esse aluno não entendeu, vou investir nele para fazer com que ele aprenda, é isso? Eu acho que aí tem várias questões, não é, para serem tratadas. O que a gente pode apontar é que o professor, bom, primeiro que na universidade o ensino tem um desprestígio muito grande em relação à pesquisa, não é? Então, isso é um problema já. As disciplinas também têm prestígios diferentes, os cursos têm prestígios diferentes, então tem uma série de coisas, não é, que vão ser colocadas. Tem o fato de que o professor do ensino superior, da educação superior, não é exigido que ele tenha conhecimentos pedagógicos, não que eu tenha certeza que os conhecimentos pedagógicos vão solucionar, mas eles parecem necessários, eu que cheguei a essa conclusão que parece necessária uma formação pedagógica para pensar nessas questões, para pensar nas finalidades da universidade, para pensar na questão da elitização da universidade pública. Em que momento nós estamos, o professor está ou não preocupado com isso, não trata aqui de... mas simplesmente do fato do professor refletir sobre tais assuntos. Eu acho que falta esse espaço, o professor de educação superior também não tem uma cultura de trabalho coletivo, não se discute o que acontece em sala de aula, com raras exceções, né? Que eu identifiquei alguns trabalhos que os professores buscam fazer conjuntamente, mas são trabalhos assim, que acabam momentâneos, temporários... Que tem que resolver a questão, é o aluno, é isso. De fato, os alunos que conseguem superar essas dificuldades são as características pessoais mesmo, que vão estar ajudando a determinar, porque a universidade não ajuda, não ajuda propositadamente, não tem uma, intencionalmente, ajuda os alunos a superarem essa transição do ensino médio para a educação superior, essa desvantagem com que chega o aluno de escola pública, quer seja pelos conhecimentos da educação básica insuficientes, quer seja pelos problemas de falta de tempo por trabalhar, por falta de outras condições, né? Então, são as características pessoais, também eu pude notar que alunos que já tinham experiência em ensino superior conseguiam se organizar muito melhor, porque eles também, eles acabam seguindo os critérios do ensino médio, não é? Não organizam o seu currículo, as disciplinas, de acordo com as suas possibilidades. Eles vão seguindo o que é proposto, reprovando, reprova uma, reprova duas, mas ele tenta seguir tudo o que é proposto e ainda fazer optativas e etc e tal. Então, ele não faz uso da possibilidade de não se matricular, isso vem a ser a questão da integração ao ensino superior, a educação superior, que é diferente do ensino médio. Para a gente, Cainha, para uma conclusão aqui da nossa conversa, você acredita que isso é uma questão do ensino médio, pode ser uma questão do ensino médio, ou é mesmo uma questão do ensino superior, o professor do ensino superior, a universidade tem que refletir sobre isso que você apurou na sua pesquisa? Bem, eu acho que é um problema mais que só da educação, não é? É um problema social, um problema econômico, um problema político e etc e tal. A educação básica pública, ela está com uma qualidade muito aquém do que se esperava, não tem possibilitado que os alunos continuem com sucesso à educação superior, né? Eles têm que buscar superar essas dificuldades e, às vezes, não conseguem e vão concluir o curso num patamar mais baixo. Um patamar muito abaixo dos outros, né? A educação superior, a falta de formação pedagógica, eu acredito que seja um ponto que venha contribuir para que essas dificuldades não sejam vencidas ou sejam vencidas a partir só das possibilidades dos alunos. Sim, então, quer dizer, não é uma coisa exclusivamente nem de um lado nem de outro. Quer dizer, não só o ensino público básico tem que melhorar ou tem que se readequar para fornecer à universidade um aluno mais bem preparado, mas a universidade também tem que estender a mão para trazer aquele aluno, é isso que você está entendendo? Sim, sim. O ensino médio, eu não acredito que o objetivo do ensino médio seja exclusivamente preparar para a universidade. Mas que o ensino que ocorre lá lhe possibilite continuar na universidade, né? Essa deve ser uma das exigências que ele tenha condições de chegar na universidade com possibilidades de ter uma formação de alta qualidade, né? E a universidade deve procurar olhar principalmente esses alunos que estão entrando em maior quantidade, né? Senão eles serão excluídos dentro da faculdade, né? Então a gente favorece a entrada e não garante a formação. Serão excluídos tanto com uma formação mais baixa como pela evasão, né? Independentemente, não basta só tirar o diploma e não saber o que fazer, não ter a formação adequada. Ok, professora. Obrigado por sua presença aqui no Universo TV. Parabéns pelo trabalho, espero que você continue nele, né? Você vai continuar? Ah, continuo, continuo estudando, agora estou focalizando a questão dos cursos de pedagogia mais especificamente, estamos tentando fazer uma pesquisa lá, mas nós continuamos sempre com a questão da formação do professor, né? A formação com a escola pública continuam sendo as nossas preocupações. Ok. Mais uma vez, obrigado pela sua presença. Obrigada. A gente faz um intervalo rápido e voltamos daqui a pouquinho. Até já. Obrigada.